As duas mãos, rapaz! Calma, rapaz, calma! Vou pegar as duas, rapaz! As duas no timono! Vixe, vixe, vixe! Vixe, vixe, vixe! Vai, vai, vai! Isso! Vixe, vixe, vixe! Vixe, vixe, vixe! Vixe, vixe, vixe! Vixe, vixe! Rafaela, em Londres você teve uma eliminação muito doída. E hoje você sai daqui campeã olímpica. Qual o seu sentimento agora? Eu treinei muito depois de Londres, porque eu não queria ter aquele sofrimento. Depois da minha derrota, que todo mundo me criticou. Falou que judô não era pra mim, que eu era vergonha, é pra minha família. E agora eu sou campeão a brincar na minha casa. Você estava muito focada em todas as lutas. Você sentiu que hoje era o seu dia? Eu treinei muito pra estar aqui. Treinei muito pra buscar minha medalha. E o resultado, graças a Deus, fez. Tchau! 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 Tchau!